Aaaaaah 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 Não jura esses manos são tão quebrados Todos quebrados eu queria matá-los Agora preciso te provocar Eu tô em um lugar onde eles tão encontrados Depende da gang e eles te matam Voando sempre eu Eu não escuto esses nervos Porque eu sei que todos são quebrados Eu vejo esses críticos Caminhos tão calados Eu só te escuto se você tem mais dinheiro que eu Eu não confio em ninguém Eu mantenho atalho Crackes na mochila e levei Eles são tão falsos Pulo no seu foco Ele não sabe nem o que exaltar Eu tô voando Eu não vou ter esse lugar Se não me ligar pra me perder Eu não tô bem Acho que o look é fake Compro pra essa bitch É só o bolso da gente Jura meu mano que eu vou revestir meu dente todo de carinha Tudo que essa bitch Negócio do foda, vocês aceitam Nessa merda é sosa Não é paz Só a fama que me ama Eu não acredito Eu tô pelas ruas fazendo a minha grana Às vezes eu penso que a cena tá estranha Esses manos repetem o mesmo flow toda semana E essa bitch pede fé demais Você senta na balanha Ela fala que me ama Ela acha que me engana Eu não confio em ninguém Eu era de uma gravadora Onde tinha uns manos falsos Eu levo essa porra a sério Que é um ultra rock Eu quero que se foda Então rasguei o contrato Eu tenho alguns leads E o bolso tá a botar Então faz um papo Só me esquece o passado Eu vou furar a bolha Mesmo sem nenhuma gravadora Eu deslizo É tipo um abdito Corro Eu vou juntar essa grana Até estourar essa voz A guitarra tá estralando E você sabe é que é voz Acho que ela quer frente Um pouco pra essa vitina Em casa o bolso da gente Tchau Tchau Tchau